Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Olha que fofura de peça que nós vamos fazer nesta vídeo-aula. São essas cestinhas porta-bombons. Você pode fazer a cestinha com várias cores, vários tipos de material, deixar a sua criatividade ficar bem aguçada e ter esse resultado aqui. Olha, são peças muito fofinhas, pequenininhas, mas com uma capacidade muito grande de decorar muitas peças, muitos ambientes pra vocês, tá bom? Eu usei vários tipos de material pra poder tecer aqui. Nessas duas, eu tenho, aqui eu usei a linha Anne, aqui eu usei linha Clea com fio duplo e aqui eu usei linha Camila com um fio só. Usei agulha menor, agulha de 1,25 milímetros. E aqui eu usei agulha de 1,75 milímetros. Nessa daqui, eu usei a linha Bella Fashion, nessa parte. Aqui eu usei a linha Monalisa com fio duplo e essa florzinha foi feita com fio Charme. Então, vocês podem observar que dá pra usar vários materiais e é uma forma bonita de estar aproveitando sobras de linhas pra poder produzir trabalhos bonitos, né? Eu vou logo em seguida, já iniciar a videoaula, são passos curtos e tenho certeza que logo, logo vocês vão produzir muitas cestinhas como essas e até mais bonitas ainda, tá bom? Então, uma boa aula pra vocês! Eu vou usar a linha rosa porque aparece melhor no vídeo pra vocês acompanharem tudo direitinho, tá bom? Então, nós iniciamos com o anel mágico. Pode iniciar com o anel feito com oito correntinhas. Eu sempre dou preferência pro anel mágico porque eu tenho a possibilidade de deixar o centro do trabalho mais fechadinho, tá bom? Mas é conforme a sua opção. Depois de fazer o anel mágico, eu vou começar o trabalho tecendo duas correntinhas e dentro do anel eu vou tecer 11 pontos baixos. Desta forma, passo a agulha por dentro do anel, trago a laçada pra frente e teço aqui o ponto baixo. Então, vou seguir tecendo até completar duas correntinhas e 11 pontos baixos dentro do anel. Pronto, já tem a quantidade de pontos que eu preciso, eu já posso fechar o anel mágico puxando essa pontinha de fio e agora eu vou finalizar a carreira. Aqui, ó, eu posso finalizar passando a agulha em cima da segunda correntinha que iniciou a carreira. E quando eu estou fazendo anel mágico, nessa hora eu já aproveito pra passar a agulha também por baixo do fio do anel mágico, que eu vou tecer esta carreira já escondendo essa ponta de fio. Daí, eu trago a laçada pra frente e teço aqui um ponto baixíssimo. Pronto, finalizei a carreira. Vamos para a próxima carreira. Vou iniciar com três correntinhas, dou a laçada e em cima da mesma correntinha que eu usei pra finalizar a carreira anterior, eu vou passar a agulha novamente. Trago a laçada pra frente e teço aqui um ponto alto. Então, eu fico com dois pontos em cima do mesmo pontinho. Dou a laçada, aí eu venho para o próximo ponto da carreira anterior, que é o ponto baixo. Vou passar a agulha por cima do ponto baixo e já por baixo da ponta do fio, trago a laçada pra frente e teço aqui um ponto alto. Dou a laçada, em cima do mesmo ponto baixo eu vou tecer outro ponto alto. E vou repetir este procedimento por toda a carreira. Em cima de cada ponto baixo da carreira anterior, eu vou tecer dois pontos altos, totalizando 24 pontos nesta carreira. Vamos lá! Completei os 24 pontos altos, já posso finalizar a carreira com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha que iniciou a carreira. Pronto! Vamos para a terceira carreira, vou iniciar com três correntinhas, dou a laçada, em cima da mesma correntinha que eu usei pra finalizar a carreira anterior, eu vou passar a agulha novamente e tecer um ponto alto. Dois pontos em cima do mesmo ponto, dou a laçada, em cima dos próximos dois pontos altos da carreira anterior, eu vou tecer um ponto alto em cima de cada um, olha. Um ponto alto aqui e outro ponto alto aqui. No próximo ponto alto, eu vou tecer dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Nos próximos dois pontos altos, eu vou tecer um ponto em cima de cada um. Um ponto aqui e outro ponto aqui. Eu vou repetir esta sequência por toda a carreira. Em um ponto alto, eu teço dois pontos altos, um aumento. E nos próximos dois pontos, eu teço um ponto alto em cima de cada ponto. Então, vamos seguir tecendo. Um aumento, dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos por toda a carreira. Seguindo dessa forma, eu vou totalizar 32 pontos altos nesta carreira. Completei os 32 pontos altos, já vou finalizar a carreira com ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha que iniciou a carreira. Pronto. Agora, nós vamos começar a próxima carreira tecendo três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu vou pular um ponto alto da carreira anterior, em cima do próximo ponto alto, eu teço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto alto da carreira anterior, no próximo ponto eu vou tecer um ponto baixo. Eu vou repetir este procedimento por toda a carreira. Três correntinhas, pulo um ponto alto, teço um ponto baixo no próximo ponto. Vamos lá! Finalizando a carreira, vou tecer mais uma alça de três correntinhas e vou finalizar tecendo um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixíssimo da carreira, olha. Aqui em cima, eu teço outro ponto baixo no próximo ponto baixo. Eu fico com um total de 16 alças de três correntinhas cada uma. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Eu vou passar a agulha por baixo da primeira alça de três correntinhas, trago uma laçadinha pra frente e teço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou levantar três correntinhas e dentro da alça, eu vou tecer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou fazer o ponto pipoca. Tem duas formas. Eu posso deixar essa alça à espera, passo a agulha aqui em cima da terceira correntinha, que iniciou essa sequência de pontos altos. Pego a alça que ficou à espera, trago aqui pra frente, olha, e teço aqui um pontinho pra fechar, pra unir todos os cinco pontos e mais duas correntinhas. Agora, eu vou para a próxima alça e vou ensinar a outra forma de fazer esse ponto pipoca aqui, ó. Eu venho nessa próxima alça, aqui eu vou tecer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois do terceiro cinco pontos altos, eu faço esse movimento com a agulha, olha, eu trago a agulha em cima do primeiro ponto alto, passo a agulha em cima do primeiro ponto alto, vou lá atrás, pego o fio, trago essa laçada pra frente, dou uma laçada e teço aqui um pontinho baixo e duas correntinhas. Aí, você pode escolher a forma que melhor se adaptar ao seu jeitão de fazer crochê, tá bom? De um jeito ou de outro, olha, fica tudo igualzinho e dá pra fazer a pipoquinha. Então, vou seguir tecendo em cada alça os cinco pontos altos. E vou fechar todos, vou unir todos com um ponto baixo em cima do primeiro ponto da sequência de cinco pontos altos. Pronto, esse é o ponto pipoca. Depois do pontinho baixo, eu teço duas correntinhas e vou pra próxima alça. Vamos lá! Estou finalizando a carreira, olha como fica. Já tenho aqui o formato de cestinha. Vamos finalizar a carreira desta forma. Depois das duas últimas correntinhas, eu venho no primeiro espaço de duas correntinhas da carreira. Eu vou passar a agulha por baixo das duas correntinhas, trago uma laçada pra frente e teço aqui um ponto baixíssimo. Pronto, finalizei essa carreira. E já estou na posição para iniciar a próxima carreira. Então, aqui eu inicio com três correntinhas, mais quatro pontos altos no espaço de duas correntinhas. E agora, eu volto na primeira correntinha. Das três correntinhas iniciais, trago uma alça... Ai, que eu vou, gente, desculpa. Trago uma laçada pra frente, dou uma laçada, teço aqui um ponto baixo e duas correntinhas. Pronto. Vou para o próximo espaço de duas correntinhas. Aqui, eu vou tecer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu volto em cima do primeiro ponto alto, passo a agulha por cima dele, trago uma laçada pra frente, teço um ponto baixo e duas correntinhas. E vou para o próximo espaço de duas correntinhas. Vou repetir o procedimento por toda a carreira. Vamos lá! Estou finalizando a segunda carreira de pipoquinhas. Olha, que bonito que vai ficando. E esta carreira, eu vou finalizar da mesma forma, ó. Depois de fazer as duas últimas correntinhas, eu venho no primeiro espaço de duas correntinhas da carreira e teço um ponto baixíssimo. E já posso iniciar a próxima carreira com três correntinhas, quatro pontos altos. Todos dentro do espaço de duas correntinhas. Volto a agulha aqui em cima da terceira correntinha que iniciou a carreira, trago a laçada pra frente, teço um ponto baixo, duas correntinhas e vou para o próximo espaço, onde eu vou tecer cinco pontos altos. E volto a agulha em cima do primeiro ponto, trago a alça pra frente, teço um ponto baixo, duas correntinhas. Só repetir, eu vou fazer mais esta carreira, a terceira, e mais uma. Quando eu completar quatro carreiras com as pipoquinhas, aí eu volto pra mostrar o próximo passo. Vamos lá! Já tenho prontas as quatro carreiras, já fica bem fofinha, né? E agora, pra finalizar, como eu não vou seguir mais carreiras, eu vou finalizar em cima dessa primeira pipoquinha, ó. Vou passar a agulha aqui em cima, aqui, ó, e teço o ponto baixíssimo, vou dar mais um pontinho pra deixar o trabalho bem firme, e já posso cortar o fio e puxar. Aí, essa primeira parte aqui já está finalizada. Agora, nós vamos, eu vou esconder essa ponta de fio, passando aqui por cima do trabalho, e deixar prontinho pra gente fazer a borda e a alça da cestinha. Vamos lá! Pronto, olha, já escondi a ponta do fio, eu escondi tão bem que eu não sei mostrar pra vocês onde é que foi, mas eu só passei a ponta do fio pelas alças das correntinhas aqui em cima, ó, até sumir, tá bom? Agora, nós vamos fazer a borda da cestinha. Aqui eu tenho um fio, ó, é um fio bem mais fino do que esse fio da Anne, pode ser que seja a linha Clé ou a Camila, eu estou com uma linha que estava sem o rótulo, mas como é um fio muito fininho, eu estou usando fio duplo, tá bom? Pra poder fazer. Tô mostrando isso que é pra vocês verem como dá pra usar vários materiais e o resultado é bonito aqui nessas cestinhas. Então, ó, eu vou passar a agulha em qualquer um dos espaços de duas correntinhas, posso escolher qualquer espaço, aí eu venho... Pego a ponta do fio dobradinha, né? Passo aqui por dentro e dou um pontinho pra prender o fio. Agora, eu vou tecer cinco correntinhas, já escondendo essa ponta de fio, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu dou a laçada, volto no espaço de duas correntinhas e teço um ponto alto. Já esconde a ponta do fio aqui. Agora, eu dou a laçada, vou para o próximo espaço de duas correntinhas, aqui eu vou tecer um ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Eu fiz aqui um Vzinho. E eu vou repetir o procedimento em todos os espaços de duas correntinhas. Ó, terminei de fazer o Vzinho no espaço, já venho imediatamente pro outro terço. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Vou repetir por toda a carreira. Estou finalizando a carreira, ó. Eu tenho o total de 16 Vzinhos, um em cada espaço de duas correntinhas. Agora, eu vou finalizar esta carreira dessa forma aqui, ó. Eu vou passar a agulha dentro desse espaço de cinco correntinhas que iniciou a carreira, ó. Passo a agulha aqui por dentro e aqui eu vou tecer um ponto baixíssimo. Finalizei a carreira. Agora, vamos para a próxima. Dou a laçada, eu estou no primeiro Vzinho, eu vou pular aqui o ponto alto do primeiro Vzinho, eu venho direto no segundo Vzinho. E vou usar este ponto alto do Vzinho como base para tecer quatro pontos altos. Então, eu faço assim, ó. Já dei a laçada, passo a agulha por baixo do ponto alto. Aí, eu dou uma viradinha no trabalho, ó. Pra posicionar melhor. Trago a laçada pra frente, aí eu teço o ponto alto. Olha, usei esse ponto como base. Aí, ele já tá viradinho, eu vou tecer mais três pontos altos usando o mesmo ponto como base, ó. Olha, mais um, dois, três. Então, teci o total de quatro pontos altos usando o ponto alto do Vzinho como base. Fica assim. Vou mostrar de frente, ó. Aí, eu continuo com o trabalho virado assim pra mim, ó. Vou dar a laçada. Nesse espaço aqui de duas correntinhas, entre um ponto alto e outro do Vzinho, eu vou tecer um ponto alto. Depois do ponto alto, eu vou tecer um picô. Vou fazer aqui três correntinhas. Volto aqui, ó. Em cima do ponto alto, que eu acabei de tecer. E teço um ponto baixíssimo. Pronto. Dou a laçada, ainda no espaço de duas correntinhas, entre um ponto alto e outro do Vzinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Aí, vai ficando assim, olha. Agora, eu vou usar o outro ponto alto do Vzinho, esse que está do lado de cá, como base pra tecer mais quatro pontos altos. Então, ó. O trabalho tá dessa posição pra mim. Eu dou a laçada, dou uma ligeira viradinha no trabalho pra posicionar bem este ponto alto pra mim, ó. Aí, eu passo a agulha por baixo dele, trago a laçada pra frente e vou tecer o ponto alto, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Aí, fica assim, olha. Bem bonito, né? Esse aqui é o ponto escama, também conhecido como ponto crocodilo. E dá esse efeito de folhinha aqui na borda da cestinha, fica bem bonitinho, né? Agora, ó. Pra quem acompanha o canal, esse ponto não é tão desconhecido. Já tem sapatinhos de bebê que eu fiz com ponto crocodilo, vocês podem encontrar no canal. E tem uma botinha pra adulto também, com cano feito com esse ponto aqui. Fica tudo muito bonito com ele. Ó. Terminei de fazer os quatro pontos altos. Aí, eu venho pra esse próximo Vzinho. Vou passar a agulha no espaço de duas correntinhas do Vzinho. E aqui, eu vou tecer um ponto baixíssimo. Que é pra prender essa escama aqui. Agora, eu vou para o próximo Vzinho. Então, eu prendi nesse próximo aqui. Aí, eu venho imediatamente no próximo Vzinho. E vou fazer o que eu fiz aqui. Eu vou dar a laçada, vou usar esse ponto alto como base pra tecer os quatro pontos altos. Olha, passo a agulha, trago a laçada pra frente. Já viro o trabalho pra ficar bem posicionado, eu já teço. Um, dois, três, quatro pontos altos. Usando o ponto alto como base. Dou a laçada, aí eu venho aqui no espaço de duas correntinhas. Vem pra um ponto alto e o outro do Vzinho. Aqui, eu vou tecer um ponto alto, um picô com três correntinhas. E um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo espaço de duas correntinhas. Pronto. Dou a laçada, aí eu já venho. Já vou trabalhar usando o outro ponto alto do Vzinho como base. Aqui, eu vou tecer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Terminei de fazer a folhinha ou a escama. Aí, eu venho no próximo Vzinho, no espaço de duas correntinhas e teço aqui um ponto baixíssimo. Pronto. Eu vou repetir este procedimento por toda a carreira. Em um Vzinho, eu teço o ponto baixíssimo. E no próximo Vzinho, eu faço esse trabalho aqui. Quatro pontos altos em cima de um ponto alto, usando o ponto alto como base. O ponto alto picô e o outro ponto alto nessa base aqui, de duas correntinhas. E mais quatro pontos altos usando o outro ponto do Vzinho como base. Vamos lá? Vamos lá? Estou terminando a carreira. Olha que bonitinho que fica. As folhinhas com picô, elas ficam levantadinhas aqui, ó. Fica bem bonito. É um trabalho simples, mas gostoso de tecer e alegra os olhos de todo mundo que vê. É bem gostoso tecer peças assim. Olha, vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. E em cima desse pontinho baixíssimo aqui, ó. Que a gente teceu em cima do primeiro Vzinho da carreira, ó. Eu venho aqui em cima, aonde eu fiz o ponto baixíssimo. E teço um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, uma correntinha e já posso cortar o fio e puxar. Agora, eu vou esconder essa ponta de fio usando a base desses pontos altos aqui, ó. Eu venho passando, passo o fio por aqui. Aí, eu vou descendo, olha. Passando pelos pontos altos, né? Pelo ponto alto. Até chegar nessa base aqui, ó. Na base dos pontos altos que eu teci. Enquanto estava fazendo as escamas ou as folhinhas. Aí, a gente passa a agulha por aqui. E puxa a pontinha de fio. Aí, eu vou procurando mais base de pontos e vou escondendo a ponta do fio até que ela suma, tá bom? Eu vou terminar esse trabalho aqui pra esconder o fio e já volto mostrando o próximo passo. Pronto. Sem ponta de fio nenhuma aparecendo, nossa cestinha já está pronta pra receber uma alça. Então, nós vamos escolher qualquer espaço nesses Vzinhos. Os Vzinhos que nós usamos pra fazer, pra prender as folhinhas, ó. Em um Vzinhos a gente fez as folhinhas e no outro Vzinhos a gente prendeu com ponto baixíssimo. Então, você pode escolher qualquer um desses Vzinhos que estão à mostra aqui, ó. Aí, eu vou passar a agulha neste sentido. Venho com a agulha de lá de trás. Mais, aí, eu passo de trás pra frente e pego essas duas correntinhas aqui, ó. Tá? Olha bem onde é que eu tô pegando. Agora, eu vou dobrar a ponta do fio. Trago pra frente. Agora, vamos prender esse fio aqui. Eu vou dar uma laçada e teço aqui um pontinho. Escondendo essa ponta de fio, eu vou tecer 36 correntinhas. Então, ó. Eu venho aqui, o fio tá aqui. Eu vou passando ele de um lado pro outro, enquanto eu vou tecendo as correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, com oito correntinhas, eu já escondi essa pontinha. Vai depender do tamanho que você deixou, mas é só fazer esse trabalho de ir com o fio passando entre a agulha e a linha na hora que você tá tecendo, que você esconde a pontinha. Depois dos oito, das oito correntinhas, eu vou continuar tecendo correntinhas até completar 36 correntinhas aqui. Ó, completei as 36 correntinhas. O tamanho da, a quantidade de pontos da correntinha depende do tamanho que você quer deixar a alça, tá bom? Pra mim, olha, com 36 correntinhas fica num tamanho ideal. Bem proporcional pra nossa cestinha. Bom, eu prendi o fio no Vzinho do lado de cá. Tá? Agora, eu vou pular aqui, ó, quatro folhas. Uma, duas, três, quatro. Depois do Vzinho, onde eu iniciei as correntinhas... Eu pulo quatro folhas. Uma, duas, três, quatro. Aí, eu vou localizar este Vzinho entre a quarta e a quinta folha. É aqui neste Vzinho que eu vou prender dessa forma, ó. Passo a agulha de trás pra frente, pego as duas correntinhas... E aqui eu vou tecer um ponto baixíssimo. Aí, já prendi a alcinha. E eu fico com a alça bem centralizada. Eu tenho um total de oito folhas. Fica quatro pro lado de cá e quatro folhas do outro lado aqui, tá bom? Agora, nós vamos fazer pontos baixos pra deixar essa alça mais firme, tá bom? Então, eu só vou virar aqui pra posicionar bem o trabalho. Aí, eu já venho aqui, ó, na primeira correntinha. Vou pegar uma alcinha da correntinha. Trago uma laçada pra frente e teço o ponto baixo. E assim, eu vou repetir em cada uma das 36 correntinhas da alcinha, ó. Um ponto baixo em cima de cada correntinha. Vai ficando assim. Vamos lá. Pronto, olha. Já fiz a carreira de pontos baixos. Agora, eu volto aqui, ó, nas duas correntinhas. Vou tecer aqui um ponto baixíssimo. Mais um pontinho e já posso cortar o fio, puxar e vou esconder essa ponta de fio aqui. Aí, eu já volto mostrando como é que fica a nossa cestinha concluída. Vamos lá. Prontinho, olha. Aqui está, eu acrescentei essas mini florzinhas que eu fiz com fio Camila. Fio bem fininho, usei a agulha de 1,25 milímetros pra dar uma delicadeza, ó. E só preguei aqui na... Eu amarrei as florzinhas aqui na alça. Você pode colar também, tá bom? A forma de acrescentar mais enfeites na cestinha fica a critério da sua criatividade, ó. Aqui, eu fiz a mini florzinha com o fio Charme. Ela fica maiorzinha e também amarrei aqui, olha, nessa parte da barra, da borda, né, da cestinha. E ficou assim. Essa é a ideia, gente. E eu gostei muito, foi por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem também. Eu vou dar essa videoaula... Ah, não. Não vou dar por encerrada, não. Há quem não saiba fazer a mini florzinha. Não se preocupe, porque eu vou gravar uma videoaula, terminando essa daqui. E também vou disponibilizar no canal o passo a passo dessa mini florzinha. É muito simples, mas existe quem não sabe fazer. Então, a gente ensina, tá bom? Então, pode procurar no canal mini florzinha de crochê, que você vai encontrar o passo a passo bonitinho pra poder fazer e acrescentar mais enfeites. Não só nesse trabalho, mas em outros trabalhos também, tá bom? Agora sim, vou dar essa videoaula por encerrada. Fico aguardando vocês pra uma próxima videoaula. E fique com um beijo, tá ali certeira. E fique com um beijo.